E aí, meus queridos, eu vou mostrar pra vocês os meus recebidos de dezembro, que foram bastantes. Na verdade, eu vou juntar com novembro. O que é isso? Vocês não querem conteúdo, vocês não querem que eu apareça, então eu tô aqui aparecendo, tá? Eu recebi... Na verdade, gente... Ai, eu esqueci de falar rodar a vinheta, mas já foi, rodou a vinheta já, né? Né, Lucas? Apresentei um evento, eu fui apresentadora e fui host de um podcast. Eu tô muito chique! Depois desse podcast, eu falei assim... Pode me chamar mais vezes, que eu amei esse host. Ai, gente! Eu comprei, não, recebi o novo Planner da Editora Quatro Ventos. Não sei se você sabe, eu já fui uma autora do Planner, já tem dois anos. Mas eles lançaram um novo, né? Esse Planner aqui, maravilhoso. Olha que lindo! Várias cores, são várias capas. Uma mais linda do que a outra. São seis, mas um eu já dei de presente, né? Que eles me deram todos, menina! Todos! Ó, tem esse roxinho, lilás, né? Que é muito a minha cara. Tem esse beige, pra quem é mais minimalista. Tem esse aqui, que... Olha que coisa linda! Lindo! E tem o azul, pra quem gosta de cores mais neutras. Quem gosta de um azul, entendeu? Neutro é não, azul não é neutro. Azul é neutro, ó, onde? E tem essa capa aqui, que eu acabei de mostrar pra vocês. Vou mostrar um pouquinho por dentro. Olha ele por dentro, gente. O Planner, ele é muito lindo. Tem essa cartela de adesivos. E aqui na frente, tem todas as autoras que lê, que fizeram o livro na frente, né? No início. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó. Thais Lessa, ela que fez o Planner junto comigo da outra vez. Marina Campelo, Rafa Gonçalves, Bruna Ramul. Só Mulheres Lindas Maravilhosas. E por dentro, você pode planejar a sua vida. Tem a parte do exercício, devocional, água, se você bebeu, humor. Ótimo, gente, ótimo. Vou começar meu ano, próximo ano, com esse Planner. Agora vamos lá. Recebi da Arcor. Arcor. Nada mais, nada menos do que um gorro do Papai Noel. E uma sacola do Papai Noel da Arcor. Gente, vou abrir junto com vocês, porque eu não abri. Deixei aqui paradinho para abrir com vocês. E vou deixar pra minha sobrinha. Gente, tudo que eu quero deixar pra minha sobrinha, minha família vem pra cá esse ano. Ó, Tantoguita. O paletone da Tantoguita. E o paletone. E tem mais coisa. Meu Deus, um waffle de paçoca. Um waffle de paçoca, gente. Ainda tem mais coisa. O paletone de paçoca. Meu Deus, gente. Olha isso. Veio na semana certa. Gente, tem mais coisa. Veio na semana certa. Minha família vem pra cá. Minha mãe, minha irmã. Nossa, olha. Caraca. Eu amo essa bala. Essa bala de toffee. Toffee. Agora é toffee. 53% de cacau. E veio barras de chocolate. Castanhas de caju e amendoim. A galera vai ser feliz aqui. Vai ser feliz. Recebi essa bolsa da Huffles. Veio uma Huffles dentro, mas ela já foi embora, tá, gente? Porque eu já comi. E veio uma blusa. Dentro, eu acho. É. Uma blusinha. A bolsa até que é grande, ó. Vai essa onda. Viva essa onda, quer dizer. Viva essa onda, gente. Eu amo Huffles. Eu amo Cheetos. Eu amo tudo que tem besteira. De galoria. Mas eu tenho que melhorar minha rotina. E ano que vem, vocês vão participar da minha rotina junto comigo. Se vocês querem vídeo da dieta, essas coisas, fala que eu faço pra vocês. Eu fui no lançamento da Vic Botê. Que é essa marca linda, maravilhosa. Gente, eu amo a identidade visual da Vic Botê. E eles lançaram pincéis. São três pincéis que eles lançaram, que a Vic lançou. O pincel pra aplicar. Aí aqui do lado vem o formato que ele é. O pincel pra depositar. E atrás vem a mesma coisa. E um pincel pra esfumar. Aqui atrás vem a mesma coisa também. Eu vou mostrar mais pra frente, porque eu vou fazer vídeo, né? Fazer vídeo abrindo pra vocês as coisas. Vou abrir um, só pra gente matar a curiosidade. Olha que bonitinho. Ele não é tão pequeno. Não é um trevo, mas ele é ótimo. Ótimo. Isso que eu abri é o de esfumar. E ele é bem cheião. Ótimo. Bem cheião. Ótimo pra esfumar. Qualidade boa, velho? Oi? Que isso? É, Vic Botê. Natura Una chegou aqui em casa. Natura Una coleção Una Blush. Mentira. Pera aí, que eu tenho que abrir isso aqui. Gente, eu amo Natura Una Blush. Olha isso. Meu Deus, que coisa linda. Olha que lindo esse perfume. Gente, eu sou apaixonada. Eu tenho um. Ai, eu tenho. Vai ficar de recordação paradinho. Porque eu nem uso o meu, porque eu achava que não vendia mais a louca. Aí veio um batom. Extreme. FPS 25. FPS 25. Batom confortável. Veio o gloss labial. E aqui embaixo. Aqui embaixo. Olha que legal. A caixa vem dois esmaltes e dois delineadores. Natura Una Blush. Vocês lembram que eu fui pra Nova York, né? Eu fui pra Nova York com o Maybelline. E eu fui como representante do Brasil. Junto com a Patrícia Ramos, Karol Manprim e Yasmin Castilho. E lá eles lançaram a The False Surreal. Que é a máscara de cílios. Gente, que eu tô apaixonada. Virou a minha máscara de cílios do ano. E teve o lançamento aqui no Brasil. E eu fui no evento. É essa máscara de cílios aqui. Maravilhosa. Perfeita essa máscara de cílios, gente. Eu estou apaixonada. Do TikTok, eu recebi... Ah, deixa eu mostrar uma coisa que eu recebi do TikTok. Eu fui indicada pelo TikTok Awards. A categoria Surra de Beleza. E eles me mandaram esse troféu. Pra lembrar que eu fui uma das indicadas. Pra concorrer o prêmio de 2023, gente. Se você não me segue lá no TikTok, você tá perdendo. Só te digo isso. Eu sou uma bagunça. Faço uma bagunça no TikTok. Então, eles me mandaram também... E essa caixinha chegou hoje. Na verdade, chegou ontem. Eu peguei hoje na administração aqui do condomínio. Que é... O TikTok é uma fábrica de tendências. Não é à toa que a hashtag TikTok Fashion é uma das que mais bombam na telinha. É o caso dessa Coipolch. Ela nasce com as trends do exterior. E agora chegou pra você. Mais do que uma pequena bolsa, ela é um convite à praticidade. E para copiar essa peça exclusivamente, foi me damos apetite. Uma marca brasileira que é referência fashion e arrasa com tudo que faz. Assim como você. Esperamos que goste. Ó, vou abrir junto com vocês, gente. Eu nem abri. Vamos ver o que que é. Meu Deus, que coisinha lindra. Olha, uma mini bolsa. Uma mini bag, né? Você bota de ladinho. Bota a transversal. Com o logo do TikTok aqui atrás. E a marca, né? Que fez. Gente, eu amei isso aqui. Vai levar moeda? E levar minha paciência aqui, né? Que bonitinho. Obrigada, TikTok. Vocês gostam, gente, de vídeos de recebido? Eu amo assistir vídeos de recebido. Mas eu sei que o meu público aqui do YouTube, vocês, vocês não tem tanta paciência assim não, né? Mas eu tô postando assim mesmo, porque eu sou abusada. Mais um produto da Natura. Mas esse aqui é da Roberta Freitas. A Roberta Freitas fez o Natal das Pretas e me convidou. Eu fui lá prestigiar isso. Foi um evento maravilhoso para celebrar o nosso ano. Celebrar nossas vivências. Celebrar o que a gente viveu no ano. E ela me mandou de Roberta Freitas para as Lianas. E aí, que bonitinho. Deixa eu ver. Eu vou abrir junto com vocês. Eu nem abri, hein, antes. Gente. Oh, que bonito. Ah, é um porta o quê? É um porta alguma coisa. E veio desodorante hidratante corporal perfumado Luna. Ai, gente, eu amo esse meu perfume, gente. Marca. Isso que você deve mandar perfume até o penteiro. Luna. Ai, que cheiroso. Meu Deus, é o perfume mais bonito que eu tenho. Olha que lindo. Vamos sentir o cheiro. Ai, o floral. Hum, hum. Gente, cheiro de banho. Que delícia. Caraca, Natura. Que isso, Natura? Não dá para brincadeira não, né? Graças a Deus. Aleluia. Eu amo perfume, gente. Ai, quer me ver feliz, me dá perfume. Mas eu sou de perfume que eu não tenha, né? E também veio duas unidades de sabonete da mesma fragrância de Natura Luna. Mais um recebido que acabou de chegar, gente. Vocês deram sorte. Recebido acabou de chegar, gente. Eu vou gravar mais recebido, né? Vai que eu grave mais e chega na hora que eu tô falando. Obrigado. Era o que tava faltando. Caído. Gente, Caído sempre me manda presente de Natal. Sempre. Sempre. Ah, eu não quero desfazer essa caixa. Tá tão bonitinha. Mas tá tão bonitinha. Consegui fazer para deixar o laço e depois mostrar no Instagram. Vamos abrir. Ih, roupinha. Olha. Olha, que bonitinho, Caído. Só que é um pouquinho aberto demais, né, menina? Ah, não, cara. Teve o ano que eles mandaram para mim o arroz de Natal de Madeira. E tinha todas as fotos do ano, né? E eu guardei. Eu tinha até há pouco tempo. E olha isso aqui, gente. Eu amei. Oh. Vou colocar lá na sala. Amei, Caído. Ai, que bonitinha. Ih. Chegou mais coisa, gente. É mentira isso. Me empolguei, galera. Não é melhor para mim. Ó, Power Stay Avon. Gente, que bonito isso aqui. Olha. Isso aqui é toda a linha Power Stay, que é uma linha bem famosa da Avon. Caraca. Veio uma taça. Uma taça, não. Um copo. Para fazer o teste. Mentira. É para fazer teste se o produto funciona mesmo. Gente, eles mandaram um negócio para fazer a prova se o produto é bom ou não. Se segura ou não. Vou fazer o teste aqui no YouTube com vocês. Aí veio. Eita. A Avon Power Stay é uma linha de maquiagem de longa duração que veio para ficar. Você sabe, né? Sei. Foram mais de 16 milhões de unidades vendidas de Power Stay desde o seu lançamento. Mas é a marca número um de maquiagem. Não para por aí. É, caramba, então. Ó. Batons, batons. Olha o som de batom. Tem um que é o tom do meu esmalte. Primeiro aqui. Bem bonito. Menina. E aquele que brilha. Vou trazer o teste para a cabeça do YouTube. E o segundo são os delineadores líquidos e os delineadores coloridos de Power Stay e a máscara de cílios. Vou fazer um teste, né? Para saber se isso aqui é bom mesmo ou não. Eu já uso Power Stay. Eu tenho a base, tenho o corretil. Corretil não, só a base. Esse aqui é presente da minha contabilidade, gente. Porque vocês sabem que blogueira tem que ter contabilidade. Aí veio o bloquinho. Veio um monte de coisa. Várias canetas. Presente de Natal. Obrigada, Claudinha, pela parceria. Pelo cuidado com a gente. Duas agendas grandonas. Que a gente precisa, né? Agenda para anotar as coisas do dinheiro gás. E eram também os lançamentos de Dona Dailos. Dona Dailos mandou os lançamentos que são os pós soltos. Se você não me acompanha lá no Instagram, você não viu ainda. Mas se você me acompanha no Instagram, você viu. Que eu postei o pó e os corretivos. Bye, bye, olheira. Menina, o negócio é bom, hein? O negócio é bom. Eu vou trazer aqui para o YouTube para vocês. Para vocês não ficarem na curiosidade. No negócio da ansiedade. E também eu não sou a máscara volume russo. Vou testar. Testarei. Obrigada, Dailos. Obrigada pela publicidade, parceria. Fechamento. Recebi da Hair Beauty. O kit. O kit. Gostaríamos que você conhecesse um pouco da coleção de Natal de Hair Beauty. Os kits são uma ótima ideia para presentear quem você mais ama. Sem contar a embalagem especial e a beleza dela. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Kit de Natal. Para você dar de presente. O lápis labial. E o lip tint. Gente, olha isso aqui, gente. Que coisa linda. Olha que beleza. Dois blushes e dois iluminadores de Hair Beauty. Gente, isso aqui é ótimo para colocar dentro da bolsa. Eu não sei se eu vou dar de presente isso aqui não, hein? Mas obrigada. Hair Beauty se forrar. Um beijo. Esse aqui. Gente, chegou ontem esse aqui. Francis. Mandaram para a casa nova. A casa não, para a casa antiga. E é a coleção de Francis com a Dylos. Isso mesmo. Esse ano foi o ano da collab, né? Ano da collab. Literalmente. Eles lançaram sabonetes trocais. Eu amo. Não preciso comprar sabonete nem daqui nem muito tempo. E veio a coleção de esmaltes de Dylos. Gente, isso está difícil de mostrar porque está pesado. De Dylos com a Francis. Essas são as cores. Uma mais linda do que a outra. E bem tropical. Bem verão, né? Que a gente gosta. Obrigada, Francis. Agora, deixa eu só contar uma coisa. Deixa eu só contar uma coisa. Ontem, eu comprei um negócio da Bruna Tavares. Porque eu não tinha. E estava difícil de achar. Hoje. 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 Chegou o produto que eu comprei. Na verdade, a linha toda do produto que eu comprei de Bruna Tavares. Ela me mandou a coleção Sherry Blossom. Que é a linha de Skriket de Bruna Tavares. Eu comprei o bálsamo demaquilante. Que é esse aqui de baixo aqui, ó. Estava muito difícil de achar. Aí a Bruna Tavares vem e faz isso aqui, ó. Jogou na minha cara. Eu nem mostrei. Nem postei na internet. Eu nem postei em lugar nenhum. Eu falei assim, vou comprar. Porque eu não acho em lugar nenhum. E Bruna Tavares me surpreende com essa necessaire gigante, linda, maravilhosa, perfeita. Se vocês quiserem um dia de skincare comigo usando os produtos de Bruna Tavares, comenta muito aí. Eu não vou abrir tudo, né? Porque eu não dá pra abrir tudo. Recebi óculos da Vogue Eyewear. Óculos pra mim usar bem bretinha. Mas eu preciso colocar lente, né? Porque tá sem lente. Olha. Olha. É da Vogue Eyewear. Gente, que chique, né, menina? Até óculos eu recebo. Olha. Eu fico assim. Às vezes eu fico em choque, sabe? Com as coisas que eu ganho. Eu fico, meu Deus, como é que isso faz isso na minha vida? Jesus. Glória a Deus. E veio um outro óculos da coleção da Heli Bieber. Olha que bonitinho, menina. Olha. Que gracinha. Olha que bonito. Bonitinho. Eu acho que esse aqui eu vou dar pra minha mãe. pra ela fazer um óculos novo pra ela. A gente ganha as coisas, mas a gente pensa logo na família, né? Obrigada, Vogue, pelo presente. Nossa, tá bom na minha cara. Petit Jolie. Petit Jolie. Petit Jolie me chamou de fashionista, tá? Ei, fashionista. Eles me mandaram essa bolsa aqui, que eles estão lançando bolsas com outros tamanhos, outras texturas, outros formatos. E olha que linda essa bolsa da Petit Jolie. Você pode usar tanto na mão, quanto transversal. Chique a récima. Linda. A cara da riqueza. Tá acabando, gente. Agora é o último. Assim, o último, que eu tô lembrando. Eu recebi coisas da Duda Reis também. Eu recebi a maquiagem dela, lançamento que ela lançou. Já vou fazer vídeo pra vocês. Contem um grama, né? Porque a gente é parceiro. Vou trazer também lançamentos contem um grama pra vocês. O passarinho tá cantando no fundo, é sobre isso. Mas olha isso aqui. Gente, eu recebi gama. Eu recebi gama e uma carta. Ela tinha uma carta e um sonho. Peraí, que tem uma carta pra mim, gente. Eu abro as cartas. Vocês sabem cartas? Na verdade, ninguém manda carta hoje em dia, né? Mas vamos lá. Estamos com uma das épocas mais gostosas do ano. E logo mais, as festas estão aí. Tem coisa melhor do que agradecer e presentear no mês de dezembro? Não tem, meninas. Me mandaram. Secador, que possui a tecnologia antifreeze e uma potência de 2.100 watts. Além do motor profissional. E a gente tem cupom de desconto. Gama VIP 20 todo. Que dá 20% de desconto pras minhas seguidoras a partir do dia 11 de dezembro. Ou seja, já tá valendo. Ai, que legal! Gente, amei. Eu amei a cartinha. Eu não nem vi o produto, tô falando que amei. Vou abrir com vocês. A carinha de felicidade. Deixa bastante like nesse vídeo, gente. Pra marcar me notar maravilha. Pra me fazer mais, né? Porque se eu não der um eslombo nunca, eu sou mais. Mentira, eu vou gostar sempre, eu sou abusada. Olha que bolsa boa. Que sacola boa. E olha o secador. Ih, o secador tem barbosa, menina. Beco difusor. Eu não vou nem abrir. Os próximos vídeos de cabelo aqui do YouTube serão com a Gama Hair. Gama, Gama Hair. Espero que vocês tenham gostado. O próximo vídeo que eu vou fazer, eu vou mostrar a bíblia que eu comprei. Bem bonitinha. É isso. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. E um beijo. Até o próximo vídeo. Uh! Feliz Natal! Feliz Natal, todo vídeo.